Concordo sim com tu teres malta que está a fazer um programa de rádio e estás a filmar o programa de rádio. O que nos leva a uma coisa muito antiga, chamada Howard Stern. Que fazia isto há canos, não é? Nem sei, eu lembro-me de ver isto, sei lá, na Sico Radical, não é? Portanto, era uma coisa, isto é super antigo. E aquilo fazia sentido. Aquilo era Howard Stern, que tinha um freak show, não é? E ainda não levava lá os freaks que estavam na rádio, só que tu podias ver aquilo que ele estava gravado e podias ver os freaks todos, e aquilo era super bizarro, mas era super interessante, finalmente tu conseguias ver. A malta bizarra que lá ia. E ele continuava a fazer um programa de rádio, aquilo era um programa de rádio, e as malta entrava e sabia. E isto para mim faz sentido, que é tu poderes espreitar um programa de rádio. Faz sentido. É isso que para mim faz sentido. E é para aí que eu acho que a rádio tem que ir. É, mantenham a gênese da rádio, mantenham esse lado informal da rádio, mantenham a malta toda descabelada às 7 da manhã, porque a malta acabou de acordar e está a fazer um programa às 7 da manhã. Está bom? Quanto mais tu, quanto mais natural, quanto mais real tu fores, mais as pessoas vão gostar. E é por isso que depois, voltamos ao início, porque é que as pessoas gostam de reality shows. quanto mais aquilo for verdade, às vezes as pessoas vão gostar. Portanto, a rádio deve ir por aí. O jornal. Eu acho que o jornal, de facto, tem perdido muito terreno e tenho muita pena, porque acho que é uma coisa que... É um bocado kitsch. Eu tenho pena, mas também não posso ser hipócrita. Eu não compro jornais, não é? Eu vejo tudo na internet. E eu acho que o que se devia fazer... Os jornalistas que sempre fizeram jornalismo escrito, podem fazê-lo, e bem, no online, e podem fazê-lo melhor ainda. Tu tens uma série de coisas novas que tu agora podes adicionar. Podes fazer infografias super giras. Podes fazer artigos de fundo que vão buscar fotografias de arquivo aqui a que li. Podes fazer galerias. Podes fazer uma série de coisas super giras que vão potenciar aquilo que tu queres passar. Vão potenciar a notícia que tu estás a escrever e a forma como as pessoas depois a vão partilhar.